O Campeonato Brasileiro começou e nos primeiros jogos, eu acho que ficou aquele gostinho, se não amargo, mas não ficou muito bom, não. Eu acho que não conseguiram pilar o tempero da maneira ideal. A derrota do time do Ceará foi o que pior aconteceu, não só pelo resultado, mas pelo marasmo que foi o time do Ceará. E o Icaza empatou com o Internacional. O Internacional é Internacional. Não o Internacional dos melhores dias. Um time que procurou, de todas as formas, tirar a velocidade do jogo. E acabou, eu diria mais ou menos assim, arrancando o Internacional, arrancou o empate diante do Fortaleza, dentro do Castelão. E o Horizonte? O Horizonte está de volta pela divisão, porque ganhou, foi campeão da Série B, ao derrotar o Icaza em Juazeiro, pelo placar de dois tentos a um. E o time do Floresta acabou também vencendo e sendo o segundo colocado. Estão na primeira divisão, enquanto o time do Icaza, de novo, vai permanecer na segunda divisão do futebol braleiro, do futebol cearense, lá ao lado do Guarani de Juazeiro. Situação em Juazeiro não é nada boa, apesar do belo estádio que tem. Hoje me perguntaram muito, telefonado de Juazeiro, o que é que se faz com o futebol de Juazeiro? O que é que está vendo? É fácil detectar, mas a gente vai, naturalmente, conversar a respeito desse assunto. Hoje nós temos, mais uma vez, a presença de Sérgio Redes. Aliás, crônica da sexta-feira, uma crônica especialíssima para o Jornal O Povo, focalizando o tema. Sérgio, me ajude. Não, mas foi, inclusive, inspirada em uma frase sua. A gente vende o ator e compra o espetáculo. Ah, sim, 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 perfeitamente. A saída dos jogadores do futebol braleiro, a nossa pobreza técnica, se dá em função da exportação. Exportar jogador não é riqueza. Exportar jogador é pobreza. Você não tem condição de manter, você vende o astro e pede o espetáculo. Então, nós não vendemos o espetáculo. O que o Sérgio Arrematou no final da crônica. Nosso maiano aqui, representando a Bahia de São Salvador. Né? Nosso querido Jota Lacerda, comentarista da Rádio Assunção Cearense. Norte Nogueira, esse grande repórter também, com a sua opinião, abrilhetando o nosso programa. E hoje eu tenho uma surpresa. Uma pessoa competente, uma mente brilhante, família do Cariri, engenheiro elétrico, da pesada, meu querido Nonato Castro. Está aqui essa figura, eu adoro, gente muito fina, cada bom, que vai dar seus pitacos. Ele também que comenta futebol, adora futebol, adora rádio. Diz que ainda vai ter uma rádio dele, ainda vai comprar, né? Principalmente se começar com o Tibuço, é capaz da gente comprar, viu? E ele torce Ceará, isso aí ele não esconde de maneira nenhuma. De modo que é a presença ilustre do nosso programa. E depois daquela aberturazinha, a gente começa o papo aqui, né? Desenrolando tudo a respeito dos jogos iniciais do futebol cearense do Campeonato Brasileiro. Pois é, eu vou falar aqui logo sobre o nosso convidado ilustre hoje. Em sua ampla trajetória profissional no setor de energia elétrica, Raimundo Nonato Alencar de Castro foi diretor da Companhia Light do Rio de Janeiro. Ocupou diversas posições no Grupo Equatorial Energia, com destaque para diretor-presidente da Cepisa, da Celpa e diretor de distribuição da Semarca. Antes atuou na Coelba como professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina em Pernambuco. Prazer tê-lo aqui, Donato, hein? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, é um prazer. Eu sou amante do futebol, como todo brasileiro. Sou conselheiro do Ceará. E entendo, acho, que o futebol cearense, apesar da dificuldade, o Ceará na Série B, mudou o patamar. As pessoas, mesmo de fora, respeitam mais. A gente nunca é bom falar muito do passado, mas eu entendo que, apesar de toda a confusão, o momento que o Ceará estava naquele jogo decisivo, que conseguiu o empate, e jogando da forma que estava jogando, tudo indicava que a gente poderia virar o jogo e ter resolvido essa coisa lamentável e difícil de descer para a Série B. Mas já passou, agora é resolver o que está pela frente e a gente voltar para a Série A. Está bom. Está aí, portanto, o hombre. Tudo bem, Sérgio? Boa noite, Sérgio. Bom, boa noite, Hilton. Tudo bem? Um prazer receber o Nonato, mas até com um amigo da porra. É de criatura. Estamos aí, Hilton. Alguma coisa? Sérgio, me diga uma coisa. Eu estava falando em um gosto um pouco amargo dessa primeira rodada e eu começaria pelo time do Ceará. Eu sempre disse aqui que esperaria mais um pouco para definir, principalmente sobre o Ceará, onde a dificuldade é maior. O time do Ceará cresceu contra um Fortaleza. A gente sabe que um grande potencializa o outro, mas eu tinha minhas desconfianças e nós todos, né? Determinadas posições sem funcionar. Bastou a ausência de um jogador na peça de ataque. O time funcionar mal por aquele setor. Com uma estreca, eu não entendi absolutamente como se coloca um jogador. Como aquele Igor pela direita, cabrão grandão. Nunca vi ponta grande. Ponta esquerda, ponta grande. Não dá, não entra. Aqueles gigantescos, eu digo, vamos lá para a área, vou lá ser zagueiro. E ele foi ser zagueiro, marcou, foi um gol contra. E além da má jornada do Janderson, do time do Ceará, o marasmo do primeiro tempo, diante de um adversário enfraquecido por cinco jogadores que foram negociados, o Ceará, que havia empatado com esse time de 0x0, desta vez conseguiu perder de dois, Sérgio. Eu achei demais. Foi ruim. A opção foi se fechar mais no princípio do jogo, que acabou não dando certo. Vamos de pulga. Bota quem sabe jogar bola. Por que não, né? Janda-se do lado de cabo, no meio, bota um pulga, bota um jogador de habilidade. E o jogo ficou... Quer dizer, o time do Ituano, quando fez o gol, não quis mais saber de futebol, não. Não quis mais saber. Se trancou tudo, o jogo teve 45 faltas, e o teu contato, dos quais, 28 faltas foram feitas pelo Ituano. Não teve mais jogo. A bola entrou e o Ceará pressionava, pressionava, e não conseguia a finalização. Ficou difícil. Então, eu também vi o jogo dessa forma, como vocês viram. Agora, eu não ficaria tão pessimista, não. Eu acho que tem saída. O Ceará tem saída. Tem aí essa situação de jogar sem torcida os próximos três jogos, que é uma situação que pesa, né? Vamos ver. O Ceará tem aí o esporte na quarta-feira, e depois tem o Guarani. Vamos ver se o time consegue reagir. Se você me permitiu, Will. Pois não. O emocional também afeta. Veja, dois jogos com Fortaleza, o Ceará estava invicto com Fortaleza. Foi uma grande partida de futebol, aquele último jogo, Fortaleza-Ceará. Mas boas partidas. Grande partida de futebol. Então, o Ceará se abateu muito com essa derrota. Porque era, queira ou não, era favorito, o pessoal achava, pelo que estava fazendo e fez com Fortaleza, com vitórias invictas seguidas. É por isso que eu acho que ele não podia ter jogado tão mal como jogou. Esse é um problema, porque a gente tem que descer a atualidade dos fatos, né, Lacerda? O que é que o amigo sentiu também? Ficou com urticária depois daquele jogo de sexto, não? Um abraço, Hilton. Bem-vindo aqui ao Nonato. Muito bem falado aqui pela turma toda. Um abraço para os amigos aí da técnica e o pessoal de casa. É, eu tinha minhas barbas de molho já em relação ao Ceará. Já vinha, a gente vinha falando. E o que eu sempre digo que, por incrível que pareça, o futebol, ele não consegue ser lição, né, de uma temporada para outra, nem de um jogo para o outro. Acabou o jogo, pronto, acabou a temporada, apaga tudo, acaba tudo. É como se nada tivesse acontecido. E a gente estava vendo que o Ceará tem fragilidades, mas tem aquele outro lado, né? Aí se você for lá para o dirigente, ele vai dizer, não tenho dinheiro, está curto, está difícil, estamos resolvendo, vamos resolver. Mas aí vai empurrando com a barriga, né? Ah, deu certo, a gente ganhou três do Fortaleza, está bem, dá para ir. Aí quando perde, perde uma, perde duas, aí vamos correr. Agora já está falando em contratar, já foi atrás, está buscando e vai trazer. Tem que trazer, tem que ajustar o time, porque se não ajustar, vai se enrolar com jogos como esse aí. O Ituano não é aquele mesmo Ituano. Não. Ele perdeu os jogadores. Então ficou o Ituano menor. O treinador é o mesmo, usou do mesmo veneno. Fez um golzinho lá, fez não, foi gol contra, ele aí ficou na espreita ali e no segundo tempo pegou aquele contra-ataque. Num momento de desespero do Ceará, que vai todo mundo, que desordem aquela, não fica ninguém. O cara mais cansado fica para marcar o contra-ataque e sem sobra. Aí pronto, acabou-se. Tomou a caneta, o Richardson, e foi para o Brejo, 2x0. Mas, como disse o Serginho, ainda bem que é o primeiro jogo. Agora, que te sirva de lição, né? Como eu disse antes, nunca serve de lição. Mas que sirva de lição? Se servir de lição, eu acho que o Ceará pode arrumar as coisas, porque se você olhar, a Série B, assim como a Série A. A Série A foram nove vitórias, um empate. A Série B foram oito vitórias, um empate e um jogo, o CRB Sport foi adiado. Então, começou para valer. Os caras começaram ganhando. Por exemplo, o Vitória, que eu não esperava, esperava que perdesse o jogo para a Ponte Preta, ganhou bem e jogou bem. Eu vi o jogo. Jogou bem. Vitória contratou doze jogadores, de última hora. Desfez o time todo. Os caras viram que não dava. Ficaram assombrados. Ficaram assombrados. Contrataram doze jogadores, não estrearam todos ainda. Só quatro. E o time jogou bem. Estrearam quatro. E o time jogou muito bem. Então, deixa uma boa impressão. É isso. Pode ser que depois não seja a mesma coisa, mas o início tem que ser bom. Então, o Ceará tem que se recuperar, de alguma forma. Um alvinegro muito conhecido, muito importante na vida do Ceará, me telefonava e se dizia preocupado com o destino do Ceará. E ele comungava comigo nas preocupações. O que fazer? Eu digo, rapaz, o problema é que jogador bom está difícil. Muito difícil. Muito difícil. E aí, se tratando de segunda divisão, pior ainda. O meu amigo Nódio Nogueira, no programa passado, antes do programa, ele foi que me alertou. O Ceará, o problema não é a falta de jogador em termos numéricos, não. O Ceará tem 35 jogadores. Tem mais do que o Fortaleza. Agora, vamos botar aqui. Vamos balançar. Vamos fazer uma peneirada e ver quem é que serve. E eu vejo muitos problemas. O Ceará tem um problema pelo lado esquerdo que ele não quer resolver. Você vê esse menino lateral direito, né? Varley, que abriu até uma boa perspectiva, mas ficou meio parado, sem negociar. E já se machucou. Já se machucou com o menino que jogava na direita. Esse vazio, essa falta de... Um centroavante isolado. O Janderson caiu de produção. Lateral esquerdo do Ceará não tem. E aí, eu fico me perguntando. O Ceará, ele teve problemas para se reorganizar? Problemas de direção, né? Problemas mil antes da temporada. A queda para a segunda divisão. E, de repente, você tem razão. Houve toda aquela coisa surpreendente, né? Dos primeiros resultados. E houve uma certa ilusão nisso. E agora, a sugestão é essa. Essa questão. Tem que contratar um bocado. Como contratar um bocado? Há tempo, há. Mas como é que isso se resolve bem? Boa noite, meu querido Nod Nogueira. O que lhe pareceu a atuação do nosso Ceará Esporte Clube? Boa noite, Wilton. Boa noite. Satisfação em receber aqui o amigo Nato Castro, né? Conheci hoje, mas eu conheci hoje, eu ouvi falar, né? Boas referências? Não, ótimas. Você é bem-vindo ao nosso programa. Um abraço aos amigos da TEC aqui. O Loro, o pessoal aí, o Neudo, e aqueles que nos acompanham de casa. O Wilton, eu não gostei. Eu esperava dificuldade do Ceará no setor ofensivo com a saída do Eric. Inesperada. Mas eu não sabia que ia ter tantos problemas. Porque não foi só a falta do Eric. Foram muitos problemas do Ceará nesse jogo. Ele não esteve bem. Um jogo, um marasmo muito grande. Inclusive, quando eu vi o Ituano, os cinco melhores jogadores, vamos dizer assim, os cinco melhores jogadores do Ituano, que mereciam ser pinçados, eles saíram. Não vou dizer que os outros não mereçam, mas pelo menos os principais saíram. Eu digo, o Ceará, que já não perdeu o outro jogo, que perdeu nos pênaltis, recentemente, está com duas semanas que ele jogou com o Ituano, vai ter condições de encarar e estrear bem no Campeonato Brasileiro. Mas não foi o que aconteceu. O Ceará começou mal, sentiu a falta do Eric muito grande. Esse Igor, você falava aí na questão do tamanho do... Eu esperava que ele entrasse com o Pulga. Não estando todo mundo inteiro. Mas sem o Eric, eu imaginei que ele colocasse o Janderson, deslocasse o Janderson para o outro lado e começasse... Todo mundo pensou isso. Até emergência, né? Porque o Pulga vinha jogando. Não precisa de adaptação, não precisa de nada. Já conhecia todo mundo. Já tinha jogado contra o Ceará o quê? Três, quatro vezes. Então conhecia. Não precisava dessa adaptação nem nada. Mas ele começou com o Igor, deu mal. Até o rapaz foi infeliz, acabou fazendo um gol contra. Ele não tem cacuete de jogar pelo lado. Não veio cacuete para isso. Não tem cacuete de jogar pelo lado. Teve uma hora que ele ficou confuso. Viu pelo meu também, acabou se confundindo com os demais. Mas não foi bom o jogo para o Ceará. O resultado a gente já sabe que não foi bom. Mas o jogo também não foi bom. O Ceará só cresceu um pouco. Quando o Ituano, no segundo tempo, já voltou demais. Começou a fechar as linhas, baixou as linhas demais. E o Ceará foi no abafo. E aí, naquele momento que você imaginava que poderia acontecer alguma coisa, teve aquele lance do contra-ataque. Que aí o Richardson não conseguiu acompanhar, acabou levando aquela caneta e o cara ferrungou até certo ponto bonito. Foi ruim, porque começar ruim não é legal. É bom, mesmo jogando mal, começar bem. Porque dá moral, dá consistência. Nonato falava agora há pouco a questão do metal, psicológico. E isso prejudica. O time vem de uma perda de um campeonato. Tem uma decisão pela frente agora, quarta-feira. Quer dizer, uma vitória, um resultado bom, seria muito interessante para o Ceará. Mas é isso, é começo de competição, mas a gente sabia que ia haver dificuldades, porque o eléctrico do Ceará é grande, mas não tem uma qualidade suficiente, porque ele só tem a conta do chá, isso já foi falado várias vezes aqui. E ele precisa de peça de reposição, até porque a competição é longa. É longa e é muito competitiva a Série B. O nível é muito parecido, é parecido. E alguns times é muito parecido. Um ou outro que se sobressai ali, por ter um time mais formado já há algum tempo, com um trabalho já mais duradouro. Mas é muito competitivo e muito equilibrado. Agora, se não tiver peça de reposição, vai sofrer. E olha que o Ceará, mesmo com toda dificuldade, com essa conta do chá que a gente fala, ele não sofreu tanto com contusões ainda. O Ceará até eu tenho visto isso. O Ceará não tem sofrido com tantas contusões. Porque se tem acontecido mais contusões, a coisa poderia estar pior. Diferentemente do Fortaleza, que daqui a pouco a gente vai falar, que o Fortaleza teve um momento que estava com 10 jogadores no departamento médio. E praticamente 10 titulares, né? Mas tinha peça de reposição, né? E aí é onde chega e prevalece a questão do elenco qualificado, não só numericamente, mas quantitativamente e qualificadamente. Com qualidade também. Meu amigo Nonato, qual é o maior problema do time do Ceará? É assim, a falta de uma qualidade maior no 11 que entra em campo? Ou o time padece também da falta de opções? Ou são as duas coisas juntas? Não, tem as duas coisas, Wilton. O fato de você cair para a segunda divisão, o Ceará perdeu 50 milhões de arrecadação. Só nessa queda. Então, a dificuldade financeira já começa. Mas eu também acredito, eu sou otimista, eu acho que o Ceará está bem estruturado. Os times cearenses. Eu trouxe a Fonsinho aqui, que você conheceu, amigo meu, o Nando. Ficaram impressionados quando foram no centro de treinamento do Ceará e do Fortaleza. Que não imaginavam que no Nordeste tivessem. Então, nós estamos mudando isso. Uma estrutura forte, né? Uma estrutura forte. De uma hora para outra, né? Exatamente. E a estrutura é importante porque nós precisamos formar jogadores. Esse é o mais barato. É o investimento mais barato. Mas, eu ainda acredito nesse elenco do Ceará, de junto com o treinador, arrumar. Nós comentamos falhas, vocês aqui deram uma aula. Verdade. É um absurdo que nós não vimos em outros jogos. Inclusive com o Fortaleza, que é um grande time. Claro. Com um time fortíssimo. O Ceará jogou pesado com o Fortaleza. A segunda partida, não era? Estava ganhando e foi para cima, se sentiu. E aí, por bobeira, terminou entregando o jogo. E merecido. Mas foi um belo jogo de futebol. Eu acredito nas possibilidades. Precisa contratar algumas coisas. Está difícil. Você tem razão. Vocês conhecem demais. Jogador bom. Uma época dessa é uma fortuna. O Ceará liberou jogadores, por exemplo, como o Vina, que está fazendo gol no Grêmio, porque não aguentava pagar. A segunda divisão é sofrida, mas eu ainda acredito nas possibilidades do Ceará. Homem de muita fé, não é? Com certeza. Homem de Juazeiro. Viva o meu padre Cis. Pronto. Ele nasceu em Fortaleza, mas é de uma família cariliense. E foi mesmo. Começou estudando lá em Juazeiro, na Rua Santa Rosa. Ele e o Cacá, que é médico, irmão dele. É uma família querida de Juazeiro do Norte. E o Nonato é um exemplo, sabe? Dado a essa turma nova, a que estudaram na sua época. Enfim, a história é bonita do Nonato. Mas, Sérgio, jogo com o time do esporte. Eu fiquei logo pensando no jogo com o esporte. Mas tem aquela crença, pelo menos de minha parte, que contra o time de igual categoria, não sei como. O grande time, ele encontra nas suas entranhas forças suficientes para brigar bonito. Para brigar mais firme. Seria nessa crença que repousa a esperança do Ceará em ter, logo depois de um resultado desse, uma empreitada dessa, logo contra o esporte do Recife? Eu acho que ninguém vai ter moleza com ninguém. A Série B, entendeu? Mas esse jogo é Copa do Nordeste. Eu sei, mas ele já tinha vencido, com 10 jogadores, ele venceu o esporte no PV. Entendeu? Foi um resultado importante. E o Ceará, tirante essa história da partida contra o Ituano, onde ele foi mal, inclusive eu acho que o técnico foi infeliz na escalação desse rapaz lá pela direita, ele, no segundo tempo, ele foi para cima do Ituano o tempo inteiro. Eu vi lá, quer dizer, aquela estatística que costumam fazer, o Ituano no segundo tempo deu um chute a gol. Dois. Dois, né? Dois. Um entrou. Dois. Um entrou. O João Vitor. É verdade. Não, o João Vitor não, que entrou e que acabou marcando o gol. Então, o Ceará pressionou, mas vai ser assim, quer dizer, são jogos assim que você faz um gol e se tranca, fica todo mundo atrás. Entendeu? Aí, quando pode, vai jogando contra-ataque para ver se aparece uma bola. O futebol está muito pobre nesse aspecto. Entendeu? E o Ceará, aí eu acho que ele precisa, entendeu? Porque, quer dizer, esses jogos que a gente falou contra o Fortaleza, o Ceará, três jogos, ele saiu na frente do Fortaleza. Quer dizer, isso implica em que, isso implica no desgaste do outro time correr atrás. E quando você contra-ataque... Você lembra aquele papo maluco que o Nego falava, dá a bola para o adversário, para a gente pegar o contra-ataque, eles ficam tocando aqui. É, dá a bola. Abre mão, dá a bola. O contra-ataque, o contra-ataque, você tem um campo livre e dois jogadores contra três, dois contra dois, dois contra um. Entendeu? Quem faz um gol, qualquer jogo, qualquer jogo, inclusive Série A também, quem mete um, quem sai com uma... A exceção do Fluminense, que gosta da bola. Como gosta, hein? O tempo inteiro. Como gosta. Mas você veja bem. Então vai ser isso. O Ceará, entendeu? Ele vai ter que jogar fechado em determinadas partidas, que era também uma taxa que o Ceará tinha bem. A gente viu que o contra-ataque do Ceará era forte com o Eric Janderson e o Vitor Gabriel, não é isso? O centroavante. Que a gente não sabe direito o que ele está fazendo hoje em dia, porque a bola não chega nele. Porque o Guilherme Castilho não chega mais como chegava antes. Ele chega e não está finalizando. Entrou mal pra caramba, cometeu logo dois gols. Ele chegava finalizando, né? Ele chegava finalizando e a bola dele estava entrando, agora não está entrando. Porque futebol tem isso também. Você tem que botar essa bola pra dentro. Ela tem que entrar pra apaziguar, né? Pra apaziguar, porque aí vira uma outra coisa, né? Mas nós falamos muito aqui da escalação desse ponta-direita, como se fosse, tivesse sido esse único problema do Ceará. Foi mais do que isso, né? Janderson caiu de produção, ele acerta. Janderson caiu faz algum tempo, né? Eu fico lembrando dele no Atlético de Goiás. O sistema do meio campo também, eu acho que está embaralhado. De repente, quem você imaginava que ia resolver, aí muda tudo. É uma coisa muito... Ele não conseguiu, né? O treinador não conseguiu encontrar ali três caras que organizem bem ali. Aí ele vai do Kaique, bota o Kaique e o Richard. Aí fica muito duro. Ele entrou com o meio campo duro, pesado, né? Preocupado demais com isso. Aí quando ele abria um pouco mais, já era tarde, né? E o problema também é que o Giancarlo não dá resposta, né? É verdade. Que se esperava. Porque ele foi contratado pra ser o cara ali, titular. Figura central. Segura central, pra organizar o time. Ele é o melhor passo. É, pra organizar o time. Gravitar em torno dele. E ele até nesse jogo entrou bem. Chutou, tal, se movimentou. Mas ele ainda não conseguiu, né? Se sintonizar. Tá meio que... A diferença, estabelecer a diferença. É a diferença, porque é isso que... Principalmente isso que o time do Ceará tá sentindo falta. Pra encerrar essa primeira parte do programa... Nonato, onde é que você acha que tá o maior problema do Ceará? Quais são suas queixas? É do lado esquerdo quando todo mundo fala? É no meio campo que poderia ser mais criativo? Ou é na peça de ataque, onde a contusão de um aparece destroçar toda a esquematização? Você veja o que é futebol. Por isso que o futebol é apaixonante. Se você olhar o primeiro jogo, Ceará e Fortaleza... Mas vamos esquecer um pouco isso. Não. Vamos chegar à atualidade. O Ceará, o ataque do Ceará, o meio campo do Ceará funcionou muito bem. Veja o que é uma situação. Eu não sei se foi a pressão. Porque futebol... Vocês são craques nisso. Eu sou principiante. Vocês são craques. Não seja tão moderno. É, mas quando você passa por isso, por uma derrota tão importante, que se contava como certo, brincava com aquela coisa que o Fortaleza... E não pode se brincar com um adversário como o Fortaleza. Eu nunca fiz isso. Não, nem deve. Nem deve. Mas se achava. Eu vi muita gente achando. É por isso que o Louro aqui... O Louro aqui, o Louro pagou geral para mim, porque eu falei que o Ceará era favorito. Ele falou, Ceará e Fortaleza não tem favorito. Você está enganado. Ele saiu daqui de Júri, anda até lá embaixo. Perfeito. Acabou o Louro tendo razão. É isso que faz o futebol. Eu vi o jogo, Wilton, me permita, com a minha pouca sabedoria sobre o futebol. Foi um jogão, os dois jogos do Fortaleza. Sim, sim, mas isso passou. Eu quero ver outro aí. É, passou. Mas aí, o que é que aconteceu nesse jogo? Eu não vi essa mesma disposição. É, claro. Mas por quê? Essa mesma forma. Aí, eu quero entender o porquê. Eu não sei se o Eric fez tanta falta assim. Foi aí, mas também não é para se acabar por falta de um homem. Mas não pode. O time de futebol não pode depender de um jogador. Se não, está acabado. Você acha que é o estádio geral? O time precisa de gente para ataque, meio campo mais imaginativo, um lado esquerdo melhor. É por aí, eu acho que você comunga. O Ceará precisa, na minha visão, Wilton, de duas contratações. Só? Uma no meio do campo, mais forte, e outra. Porque eu estou pensando aqui também no recurso, Wilton. Porque não adianta trazer qualquer um. Sim, esse é o problema. É melhor trazer dois que façam a diferença do que trazer cinco que vão fazer números. Aí eu digo sempre que aí não é reforço, aí é contratação. Porque contratação é mais para enfeitar. Reforço é aquele que auxilia. Pois é. Por isso que eu acho, um meio de campo e um conta, para mim, mais um extrema, ajudaria muito essa... O João Paulo já falou hoje, que até o fechamento da janela, que é essa semana já, vai trazer cinco. Pretende trazer cinco. Traga mesmo. Traga mesmo. E bom. Mas tomara que não seja refúgio. Não. Eis a questão. Pois é, vamos dar uma paradinha aqui, né? Vamos para o intervalo. E daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo do programa. Vamos tomar uma água. Se bem que tomar uma água, para mim, é tomar outra coisa, né? Mas não posso hoje, segunda-feira, nem dia de ressaca. Vamos tomar a água do louro. Tugueiro descaldado, né? É. Lá vem a água do louro. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Sérgio Al, cadê você e a relação dos amigos, né, rapaz? Sérgio Al, os grandes operadores aqui da nossa emissora, sempre trabalhando com a gente. Um abraço para o Francisco Neuzinho. Neuzinho, ele é Neuzinho pai, porque tem Neuzinho filho. Neuzinho filho é o vice-prefeito de Calcaia. Gente muito boa. Neuzinho é gente fina. Sua filha Isadora, recebi sua visita no sábado passado. Então, a toda a família do Neuzinho, que é o ouvinte, ó, há muito tempo. Só hora, segunda-feira, eu estou aqui. Um abração, hein, Neuzinho? Muito bom contar sempre com o amigo ouvindo esse programa. Mas vamos começar ligeiro bala, né, porque o tempo está reduzido e o nosso querido Serginho é que vai mandar, como sempre, sua saudação para a galera. Rápido, eu estava na secretaria hoje de esporte, aí o Zé Maria, que trabalha com serviços gerais, aí falou assim, eu vejo o programa toda segunda-feira, você nunca mandou um abraço para mim. Zé Maria, um abraço com carinho, coração, eu adoro você, torcedor do Ceará, está vendo o Zé Maria. Um abraço para ele. Pois está bom, Henrique Baima também, né? Henrique, com a Taliba. Pegou Covid, rapaz. Foi, rapaz. Foi, mas de leve, né? De leve, né? Bom, Henrique não pode ficar com Covid. Ligou para mim ontem, estava meio rouco e tudo, falei, força, a Taliba. A Taliba é gente boa. Pois é, diga aí, meu querido Lacerda. Pois é, rapaz. Ontem encontrei, sábado, encontrei com o Chicão, Chicão da Granja. Chicão da Granja. É, rapaz, Chicão me deu um litro, né? Diz que era mel, cheiroso. Pensei que lhe deram um bocado de frango. Mas cheguei em casa, era aquele mel, você gostaria? Mel legítimo. Chicão, porreta, viu? Legal mesmo. Então, o Chicão estava lá no bar do Demi Jack, estava com a turma lá, com Dodó, Carioca. Com o João, fala muito, João. O Everardo chegou depois. E o de Assis não estava lá. Então, abraço para todo mundo aí. Quem pediu um abraço foi o Cristin e o Renan Design, que acompanham o programa, que reclamam. A turma reclama quando a gente não fala, né? Aliás, a Késia também, nossa colega, Késia Diniz, que acompanha o programa, com a mãe dela, a Júlia. Filho do Luvinha. É, exatamente. Então, a Késia é nossa colega também. E um abraço para vocês todos que acompanham o programa. E todo mundo fica falando, mas não dá para falar nem todo mundo. É isso mesmo. A gente vai aqui aos pitacos. Pois é, rapaz. Simpáticas, né? Nosso amigo Davidson, um abraço, Davidson aí, assistindo ao vivo o programa, né? Olha isso. Está sempre aí ao lado do Nonato, profissional de primeira. Com certeza. Gente fina, né? Família linda que ele tem. Filho dele é um craque. Filho dele é um craque. É filho dele. Agora ele quer levar todo mundo para o Fortaleza. Não, já mudei isso. Se mudou. Já mudei. Mudou o itinerário? Já mudei, já mudei. Aproveitar também, mandar um abraço, está ligado aqui na gente. Mandou um alô para mim. O Isaac Cândido, primo do Fagner. Grande artista. Grande artista, grande compostor. Um abraço grande, que está ligado. E sempre acompanho vocês, porque ele gosta de futebol. Tem um defeito, é torcedor do Fortaleza. Falou em Fagner, eu lembrei. Não é aceitado, né? Lembrei que hoje é aniversário do Ednardo, rapaz. O Ednardo? É, sim. Grande artista. Aniversário dele. Notável artista. Um abraço para ele. Grande artista. Um abraço para Belchior. Eu estou com a camisa aqui. Belchior também está aí, né? É o filme do Biserio, é? Grande, grande amigo meu. Uma falta tremenda para a nossa música. Para todo mundo. Mas diga aí, meu querido Nantes. Vamos lá. Abraçar os amigos aqui que nós acompanham sempre. O Gilson e o Denis, lá na Cancão Rações. Aliás, o Denis vai pegar o post dele amanhã. Avisar aqui o pessoal. Fazer aqui uma mechanza em curto. Que torcedores do Fortaleza já me procuraram. Já me procuraram em alguns grupos. O post é do Penta Campeonato. Em forma de banner, viu? Porque o banner, a coisa agora mais moderna é banner. O post é aquele negócio de quadro. É bonito, é bacana. Mas com o tempo se estraga, né? Fica amarelado, aquela coisa. E o banner não. O banner fica preservado. Material bom, de primeira qualidade. Só ligar para 994-1407-38. 994-1407-38. Que é o telefone da NANCL. Lá você adquire 80 por 60. O banner do Penta Campeonato do Fortaleza. Lá no Bar do Babá, turma, sempre acompanhando a gente lá na Carlos Câmara do Jardim Américo. O Vasco Gadelha mandou vídeos para mim da carreata do Fortaleza em Pindoretama. Teve carreata em todo canto, né? Ah, teve lá também. Em Pindoretama também, a comemoração da torcida do Leão. E um convite missa aqui mandado pelo meu amigo Ari Osvaldo Gomes de Almeida, ex-presidente do Fortaleza. Gente muito boa. Convidando aí o pessoal que puder ir, inclusive nós aqui, torcedores do Fortaleza. Amanhã 18, a cada 18 de cada mês, a dia 18 de cada mês, missa em ação de graças pelo Fortaleza. Lá na Capela Lucas Evangelista. Lá no PC mesmo, entrada pela rua Mário da Silveira, que é aquela rua de trás. Às 11 horas e o celebrante será o padre Fernando Reis. Isso. Aliás, falar em venda, em compra, está aqui, hein? O Azulzinho. O Azulzinho está aqui. O Azulzinho, ele dá tesão para ler. É, rapaz. Dá tesão para ler. É o livro Wilton Bezerra, Só Causos. Você liga 9963-3399. Vou repetir. 9963-3399, que a gente manda deixar na sua casa. Tá bom, dá para rir um pouco, né? Aos sábados, lá no Alô Alô Fortaleza pela Manhã, eu sempre dou umas gotinhas lá. Tem uns bons lá, né? Esse livro a gente lê, se divertindo. Eu nunca ri, tá? É impressionante. Que chamadas pequenas, assim, mas fantástico. Muito divertido. A melhor é a da bicicleta. E foi aqui na TVC. O Sapenha, interessante, porque hoje eu me lembrei mais um ano do Sapenha. O Sapenha, aqui sempre houve um descaso com relação a ex-jogadores. E não se lembraram nem de possibilitar a entrada gratuita de ex-jogadores. Depois houve um movimento nesse sentido. Hoje melhorou muito. Eu não sei se jogadores antigos têm direito a entrar, se tem permanentes, eu não sei. Mas teve uma época que houve um movimento e se beneficiou um bocado de jogadores. Os clubes servem para a GAP, uma determinada batata que a GAP distribui. Pois é. Então o Sapenha foi entrar no jogo no PV e barraram, né? Porque geralmente o Potempo não conhece com o tempo, sei tudo, né? Vai esquecer de jogadores. É de mal uma vez, me disse que chegou no Ceará e queria entrar e ninguém conhecia. Ora, se Pelé foi barrado... Aí depois é que... Depois acontece. Mas o Sapenha chegou e não deixaram o Sapenha entrar. E ele ficou ali, né, olhando. E de vez em quando passava um velho, um senhor idoso e entrava. Daqui a pouco mais um senhor idoso entrava. Mais um velhinho entrava. Só os velhinhos entrando e disseram, vem cá. Por que é que esses velhos aí entram de graça e eu não posso entrar de graça? Se sair, são ex-pracinhas. Eles lutaram na guerra por nós. Ele disse, põe, olha, eles deviam receber o ingresso do São Luís para assistir filme de guerra. Não era para assistir futebol, não. O grande Sapenha. Sapenha é uma das figuras... Tive o prazer de conhecer pessoalmente e prazo e ar com ele tomando um... Não acredito. Pois é, Sapenha chegou aqui numa entrevista. Ele era muito sincero, aquele jeito dele. Sapenha qual foi o pior período que você enfrentou no Fortaleza. Esse sapenha teve uma fase brava, em 1900 e tanto. E eu tinha que renovar meu contrato. Aí eu em dificuldade. Aí eu pedi um dinheiro lá. Os caras falaram, você é doido, homem. Quer quebrar o time? Você vai cagar com o time? Mas você não vai me dar nada. Por que é que você enganou a bicicleta de lua? Assim você quebra o Fortaleza. Uma bicicleta. Olha o nível que é. Ele teve aí num centenário de uma cidade. Eu conheci pessoalmente o Sapenha. Também no Fortaleza. Eu andava sempre lá. E aí ele que contou a história. Ele disse que no final teve um discurso lá. Ele foi homenageado. Aí ele na hora de ir embora, ele falou assim, até o próximo centenário. Ele é bom de bairro. O Sapenha tem muita coisa boa. Bom, mas vamos falar exatamente do time do Fortaleza. Eu tenho uma frase que eu acho genial. O malandro, quando sabe que vai cair, ele se deita. Mas até bicho escuro. Entendeu? Ele se deita. Eu acho que o time do Internacional, do Mano, achou que não tinha como acompanhar o Fortaleza. A velocidade maior do time do Fortaleza. Eles começaram a amornar o jogo, caminhar preguiçosamente, abortar certa jogada, fazer falta, ficar assim, ficar como não queria nada, procurando o tempo todo tirar a velocidade do jogo. E em certa parte eles conseguiram isso. Mas mereceram perder. Não é que o Fortaleza tenha feito uma baita partida. Eu acho que houve equilíbrio no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, quando o Fortaleza empata, ele tem condição de virar de novo para o Moisés. E teve uma jogada desse Guilherme, que ele botou na fila todo mundo ali, botou na fila do pão, e bateu para esse goleiro junto, que teve uma boa atuação, defender. Eu acho que o Fortaleza, se não, explodiu. Mas ele deixou, de qualquer maneira, a torcida um pouco assim, meio frustrada. Mas diante do Internacional, tem que respeitar as caras, né, Sérgio? Tem, tem que respeitar. E isso aí aconteceu. Eles souberam conduzir. Tipo assim, olha, a posse de bola, quando a gente pegar, é nossa. E essa qualidade eles tinham. E você não tem a pressa de... Isso. Mas eles, de vez em quando, eles iam. Porque o Fortaleza, quando joga com os quatro praticamente na frente, Caleb pela direita, entendeu? Aí joga com... Galhardo, Lusteiro, Galhardo e Moisés. Então você tem os dois que ficam mais um pouquinho atrás, o Sacha e o Caio Alexandre. Mas não dava para segurar, porque, entendeu, é difícil. E o Inter saía rápido. Eles andaram ameaçando alguma coisa. Não em gol mesmo, mas eles chegavam perto. Chegou três vezes. Segundo tempo, segundo tempo, o Fortaleza consertou isso. Consertou com Pochettino. Então passou a ter uma pegada mais forte. Pochettino tem muita força. Jogou muito. Jogou muito. De marcação e de chegada. Então conseguiu equilibrar as coisas ali. E com um adendo, Hilton. Qualquer time que jogar no Castelão, que vier do Sul, no segundo tempo, ele sente. Ele sente. O Castelão é fechado, é quente. E eles sentem isso. Entendeu? Então, no segundo tempo, eles sentem. Mas o Fortaleza, pelo que jogou no segundo tempo, merecia a partida. E pelas mexidas boas que fez também. E tem qualidade. Tem muitos jogadores. Tem muitos jogadores. E todo mundo querendo. Isso é que é vital. Todo mundo querendo. Porque tem uma disputa entre eles mesmo. Quem está jogando, quem entra depois, está, não sei o quê. Você vê, o time entra com o Galhardo, com o Lucero e com o Moisés. E ainda tem o Caleb, que sai do meio campo. O Fortaleza entrou num 4x4. E com o segundo bom de meio campo, está saindo com o ataque. Aí, quando o Pochettino entra, o Pochettino fecha mais pelo meio. E o Caleb passa a jogar mais insistentemente, com a perna esquerda, para dentro. É como você disse. O Fortaleza, ele tem recursos. E merecia sair com um resultado positivo, Lacerda? Merecia. Eu gosto do jeito que o Fortaleza joga, porque é um time que se movimenta. Jogadores que driblam. É ver vencente. Você tem Moisés, dribla até demais, Moisés. Pelo amor de Deus. Às vezes, treina demais. É, pelo amor de Deus, solta um pouco. Mas, dribla. Caleb, dribla. Guilherme, que não é titular, dribla. Como está jogando bem o Caleb. Pochettino é um jogador, né? Ele pega a bola, ele olha para o gol. Ele tem aquela sede de fazer o gol, bate na bola. Então, é um time assim que eu gosto de jogar. E o Caleb, quando ele joga mais por dentro, eu gosto mais. Porque ele conduz mais, ele dribla, ele arruma. Eu gosto disso. É canhoto, né? Eu não consigo entender time de futebol, sem jogador que faz balanço, sem jogador que dribla. Senão, não quebra, né? Não dá. Time duro. Aquele negócio de time duro, time alemão. Pum, pum, pum. Manual. Não gosto disso. Eu não gosto. Eu gosto do futebol brasileiro. Esse futebol, bem assim, desse jeito que o Fortaleza. Agora, você tem razão. Primeiro tempo, o Inter ficou na dele. Fortaleza também ficou ali, foi fazer para o rapaz, né? Todo mundo desconfiado ali. O gato olhando ali para o cachorro, o cachorro olhando para o gato, todo mundo desconfiado. Aí, no segundo tempo, a coisa abriu mais, né? Infelizmente, aquela bola entrou. Fortaleza buscou o empate, mas depois... Aquela bola entrou, sim. Eu queria discutir isso. Entrou, não. Ela não entrou? Toda, não. Tem que entrar toda. Ela entrou quase toda. Mas, rapaz, eu fiquei com a impressão que eu digo, então é o Japão. E ali era muito fácil, né? Era muito fácil. A medida para o Japão é outra, né? A bola sai, disse, não. Para o Japão, né, carona. Esse gol aí foi uma pintura. Foi, foi. Na Copa do Mundo. Foi. Muito fácil para o Vá tirar aquela bola. Esse gol aí foi... Não, o gol do Vanderson foi um... Foi. Aliás, ele é um dos bons jogadores do Inter. Foi com ele, pelo lado esquerdo, Allan Patrick, por dentro. E esse alemão, que conseguiu cabecear uma bola lá... Esse alemão é abusado. Ele é abusado, é danado. É abusado. Mas é o time que fica beliscando. É. E você não pode dar espaço para um jogador arrumar a bola daquele jeito e chutar na bola do Lourdes. E tinha dois jogadores acompanhando. É. O Tinga fica olhando, você tem que atacar o cara. Ele não deu o bote. O Tinga não deu o bote. Mas vamos reconhecer que o cara foi talentoso. Foi. O cara foi muito inteligente. Mas o zagueiro não pode estar olhando para o atacante. Sim, sim. Não pode. Mas ele não tem equilíbrio. E tem o medo de fazer a penalidade. É. O cara corre para cima. E ele viu. Ele teve uma visão danada. Ele viu o goleiro ali no espaço e deu. Ele toca. Um momento de brilho do atacante. Claro. Um momento de brilho do atacante. Eu estava até assistindo o jogo com os amigos, os amigos cajazeiras. Aí disse logo assim... Cadê o Luciano cajazeiras? Hã? Luciano. Não? Os amigos cajazeiras? É, mas não são outros. São outros? Não, não. São outros. São os cajazeiras lá do... São outros. Do outro lado aqui da cidade. Sim, sim. Então tá certo. É o Cláudio e o Thiago. Aí, um logo disse assim... Olha o goleiro onde está. E o amigo goleiro faz isso mesmo. Para tentar dificultar um pouco. Não tem jeito. Vai fazer o quê? Vai ficar ali embaixo das traves? Agora, o zagueiro é que não pode permitir ao atacante arrumar, ajeitar. Olha, ele viu e chutou lá. Não tem jeito. Mas olha... Bem feito, bem feito. Essa bola, o zagueiro, ele é orientado a ele tentar diminuir o espaço do cara. O bote em cima de um jogador habilidoso... Sim. É aquela história, né? É aquele momento ali. Eu dou o bote ou certo. Sim, é aquela história. É o instante que vai descer. É o instante que descer. Mas aí tomou o gol do mesmo jeito. Então, é ser ou não ser. Não tem meio termo. Se ele dá o bote, ele toma o drible. E daí? Não tem jeito. E não tomou o gol? Não tem jeito. 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 Sim, mas... Do jeito que o jogador ia conduzindo a bola aí, nessa posição que ele ia, geralmente, por isso que o goleiro se adiantou um pouco, geralmente ele alça a bola. É. Ou tenta fazer um dois. Vai puxar, né? Ou ele alça ou tenta fazer um dois. Ninguém esperava ele chutar. Ninguém esperava. E é por isso que o gol sai, né? Tanto que o Tinga foi abaixar aqui e tentou abafar. Mas não dava. É por isso que o gol sai. Agora tem, não pode tirar o mérito do cara. O cara teve visão, né? Teve, claro, equilíbrio. Surpreendeu, né? Surpreendeu. Conseguiu fazer um golaço. Um gol muito bonito. Agora, um jogo que distraia... Toda estreia tem a sua sensação diferente, né? A atmosfera diferente. Principalmente em Série A. A torcida do Fortaleza, ela tá com aquela história de assim, não, dentro de casa tem que ganhar de todo mundo. Não é assim. Série A é Série A. Ah, precisa pontuar, claro. Se não pontuar, aí o Fortaleza vai estar com cinco anos na Série A. Ele sabe como é que funciona. Agora, também, não acha que também... Que todo jogo aqui, não, porque o Internacional não foi nem pra final do Gaúcho. E daí? E daí? É time grande. É time grande. É time grande. Tudo pesa. São times pesados. A Série A é muito difícil. É o campeonato mais difícil do mundo. O Fortaleza esteve bem no segundo tempo. Primeiro tempo, ele aceitou muito aquele cadenciamento de jogo do Mano Menezes. O Internacional ficou naquele toque de bola e tem alguns jogadores de qualidade. Não é aquele Internacional campeão brasileiro. Não é. Mas ele tem jogadores de qualidade. É bem treinado pelo Mano Menezes. Mano veio sabendo o que era que tinha pela frente. Montou um esquema pra cadenciar o jogo. Tirar, tirar, quebrar a velocidade do Fortaleza. Mas no segundo tempo, o Fortaleza dava pra ter ganho o jogo. Dava pra ter ganho o jogo. O Caleb entrou bem. O Guilherme, pra mim, foi o jogo que ele entrou. Melhor foi esse. Parece com o Moisés, hein? Não é. Jogador para ter habilidade. Parece com o Moisés. Tem uma coisa, ele baixa a cabeça só pra olhar aqui, pra colar e dribla pra merecer ter feito aquele gol. Enfim, foi um resultado que não terminou sendo justo para o que o Fortaleza produziu no segundo tempo. Mas pra ser uma estreia, uma Série A contra o Internacional, achei um resultado que foi dentro da normalidade. E a visão do meu amigo, Nonato, está meio ávido pra dar a sua opinião. É o que eu quero saber. O Internacional foi inteligente pra amornar a coisa? Foi. Ou o Fortaleza poderia ter sido mais rápido, mais insinuante? O time do Fortaleza esteve no nível que você esperava? O que você achou do jogo? Esteve no nível, eu concordo com as colocações que foram feitas aqui. Realmente, descreveu bem o que aconteceu. Agora, o Fortaleza tem um bom time e uma coisa que eu observei, o Galhardo está muito melhor. Eu acho que as atuações dele em relação aos times que ele jogou anteriormente, ele se achou bem melhor, se sentiu bem melhor no Fortaleza. Ele está fazendo uma diferença, o Galhardo. Mas você me permite, ele teve também algumas atuações tão defeituosas que ontem, hoje teve uma discussão, eu fui dizer também pra provocar, meus companheiros da Verde Maio, pra provocar. Você acha que o Galhardo desfalca o Fortaleza? Eu digo, atualmente não. Porque se ele desfalcar, se ele não jogar, e se ele jogar de maneira irregular, como muitas vezes eu vi, tem Lucero, tem Guilherme, tem Moisés, tem o Pochettino que chega atacando, tem Caleb. Eu acho que o time do Fortaleza não morre, não tem uma queda brutal sem jeito de ser o Galhardo. Mas de fato ele é um jogador que se encaixou bem, tem feito seus gols. Só pra acrescentar, a que estão falando de Galhardo, não viajou, viu? Não viajou, eu acho que os telas, né? E acredito que ele esteja fora dos três jogos, que são três jogos fora do Fortaleza. Quantosão, né? Três, é. Então foram três costelas, né? Só é uma costela pra cada jogo. Então, tem o São Lourenço na quinta, no final de semana tem o Coritiba e na outra semana tem o Águia de Marabé. Esse jogo do Águia, até que a gente não conta muito que ele deve mandar um, não é? Se você chamar o time do Fortaleza, qualquer escalação do Fortaleza de reserva hoje é difícil, mas de qualquer forma ele vai levar um time mesclado. Agora, são dois jogos difíceis, esse do São Lourenço e do Coritiba no final de semana, que são jogos importantíssimos para o Fortaleza, o Galhardo estará fora. Esse São Lourenço é o time do Papa? É. É. São Lourenço, esse time, deram uma conta enorme ao Bahia. Eu já contei aqui. O Bahia, pela primeira vez na Taça Brasil, quando ele ganhou a Taça Brasil, quando ele foi campeão brasileiro? 68. Ele foi para a Sul-Americana e o adversário foi o São Lourenço, que tinha... 58 ou 68? 59. 59. Deve ter sido 60. Ele entra na Sul-Americana. e quem liquidou nos dois jogos o Bahia foi um jogador que depois, já veterano, o argentino... São Filipe? São Filipe. Que veio, que veio para o Bahia. O São Filipe foi. O São Filipe, nos dois jogos, matou o Bahia. Entendeu? Aí, depois, quando ele já estava um pouco velho, o Bahia mandou chamar e ainda jogou para caramba no time do Bahia. Aliás, é um luxo só. O Fortaleza, em certos tempos, tinha para que chegar no dia, que já dá, Juazeiro, ficar aqui pelo Nordeste. O Fortaleza vai sair para a Argentina, volta depois para Curitiba, aí acha que o clima está muito lindo, dá uma esticada lá para o Pará. Quer dizer, que futebol incrível, né? O futebol... O São Lourenço se vestia de branco também? Você acha que não? Vermelho, né? Branco e vermelho, possivelmente jogou alguma vez. Já vê ele jogando de branco. Tinha uma história... Já vê ele jogando de branco. Quer dizer, vou fazer uma homenagem ao Pelé o tempo inteiro. Tinha uma história que o Armando Nogueira contava, do São Lourenço, que eu não sei se era esse, que ele se intitulava Los Hermanos de Pelé. Ele se intitulava... E era um louco para jogar contra o Santos, tá, não sei o quê. Aí, conseguiram um dia fazer isso, né? Los Hermanos de Pelé, o nome do time, tá, não sei o quê. O Santos foi fazer uma partida. Aí, sabe, o Santos meteu seis, não quis nem saber de festa. Gol, empurrou, empurrou, empurrou. No dia seguinte, o Alé botou a imagem, assim, né, a manchete. Pelé é filho único. Mas, completando o raciocínio, você estava falando especialmente sobre o jogador Galhado. Mas, eu estava falando sobre essas viagens, o Fortaleza vai passar três dias fora. É exatamente essa mudança de cenário, né, a que você se referir, nesse patamar conseguido pelo futebol cearense, não é, Donato? Por isso que o futebol cearense hoje é diferente. Vocês estavam falando aqui de impulsão. Falavam muito no futebol que a maior impulsão para a cabeça era o Cristiano Ronaldo. Estavam discutindo uma vez na TV. Aí, o cara trouxe uma foto do Pelé que fez uma impulsão e o joelho dele estava no ombro do zagueiro. Calou a boca de todo mundo. Esse lance, esse lance, eu recordo, foi um lance incrível. O Carlos, está passando na televisão de vez em quando. O Carlos Alberto pega a bola, lateral direito da seleção brasileira, e ele mete essa bola de curva por dentro. Ela faz uma curva, o Jairzinho dispara. O Jairzinho dispara, vai no fundo e cruza a bola. O Pelé sobe. O joelho do Pelé está batendo no peito do zagueiro inglês. Incrível, né? Ele cabeceia para o chão, o Gordon Banks voa. Aquela defesa do Banks. Entendeu? A defesa que ficou famosa nessa foto. E essa foto aí acabou a discussão. Acabou a discussão. Não dá nem para comparar. Aliás, a cabeça é o terceiro pé. Nossa, é a primeira vez que eu disse. A cabeça é o terceiro pé. Ih, é? Eu não sei quem é o autor dessa frase, eu a ouvi em algum lugar. Aliás, o Terence Santana dizia que atacante que não sabe cabecear é meio atacante. É. Terence Santana. Com os olhos fechados. Tem essa mártica, sabe? É, mas é verdade. Aparece um bocado de filhoso no futebol. Apesar de ser uma frase sem pé nem cabeça, mas faz sentido. Não, ela tem pé e tem cabeça. Ela só tem. Total, interessante. É verdade. Não, mas o pé é a terceira cabeça. Terceiro pé. Eu acho até que não é nem um cara do futebol, né? Aliás, aquela atriz aí, não sei o que, Bismarck, ela é atriz, né? Ela disse que o futebol é uma calcinha de surpresas. Uma calcinha de surpresa. Tem uma coisa mais de surpresa agradável do que uma calcinha de mulher, não é verdade? Tem um bocado de pensamento bom sobre o futebol. Bom, estamos na reta final. O time do Fortaleza pega o San Lorenzo de la Magro, é o time do Papa, depois volta para enfrentar o Curitiba, não é? Isso. E vai para o Pará com o time misto, deve ser, não é? O jogo é... Só lembrando que o pessoal está falando muito em Marabá. O Águia é de Marabá. Mas o jogo é em Belém, no Mangueirão. Isso. Por conta da capacidade do estádio que Marabá, inclusive eu conheço, tive jogo lá, tive jogo lá, 5 mil pessoas. Capacidade mínima para essa fase da Copa do Brasil é 10 mil pessoas, então o jogo vai ser em Belém, lá no Mangueirão. É, o governo chamou o jogo para lá, vai patrocinar. Pronto, o Águia não tem nada a ver com isso, vai lá. Com nós, eu pegou uma fase de futebol. É, eu sei disso. Na série em si, de vez em quando ele conversa com a gente aqui, ele pode contar aqui para a gente várias histórias que ele não conta porque ele quase não fala. Aí, às vezes, eu conto com ele aqui, fala, 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 mas ele passou, ele deveria receber uma homenagem do Fortaleza por ter segurado a barra no tempo mais pesado, entendeu? É, é, é diferente. É, é diferente. Aliás, eu devo dizer, falando em Pará, que o nosso donato, pelos serviços prestados, né, em termos de energia, que ele é cobra no assunto, é PHD no assunto, ele foi cidadão do Maranhão, cidadão do Piauí, cidadão do Pará. É mole uma coisa dessa? É. Agora, eu não entendi... E fez um serviço extraordinário na LAIC, no Rio de Janeiro, para a pobreza. Eu não entendi que você misturou Coelba com Pernambuco. Não, eu falei Coelba, Coelba é... Coelba é Bahia. Bahia. É Coelba, Bahia. Você falou Pernambuco? Não, eu fui também da Companhia de Lé Cidade da Bahia e fui professor do Instituto Federal de Educação também. Pois é. Em Pernambuco, que era junto com a Juazeiro da Bahia. Você é um homem que energiza. Um homem com muita energia também. Jotinha, Jotinha, agora brigou pela Bahia. Não, não. Não, é porque ele misturou as coisas, mas tudo bem, Pernambuco e Bahia são misturados mesmo. Quem nasce em Paulo Afonso é pernambucano, né? É na Bahia, mas se considera pernambucano. Até o sotaque é de pernambucano. Paulo Afonso, Lange está em hidrelétrico. Ligeiro bala. Ceará e esporte. Eu vou começar por você, Jota Nacerda. Que encrenca, viu? Mas, como já foi dito aqui, é clássico. E esse treinador do Serrano é besta, né? Ele pode aprontar uma muvuca para enfrentar, eu acho. Tá certo. Acho que ele aprontou e ganhou três do Fortaleza. Não foi à toa, não. Foi pensando. E ele deve estar pensando muito e pode surpreender o time do esporte. Se não deixar o Juba, né? Bom jogador, o Juba joga muito. Aprontar, o esporte tem muita coisa, não. Pois é, rapaz. Mosca de boi. Só pode ser uma capaz de ser uma... Isso era um repórter no programa do Alain Neto. Ele perturbava tanto. Aí, dos últimos movimentos do... Ele insistindo para dar a notícia. O Alain Neto disse, vai, mosca de boi. Ou de padaria. Meu querido Nonato, Ceará e esporte. Eu acredito no Ceará. Pode dar certo, sim. O esporte não tem essa coisa. A minha preocupação é o jogo lá se chover. Porque aí vai adiar e metade do jogo vai ser no outro dia. Lá o time é mais fluvial do que o Ceará. Não, e aquele campo de futebol, realmente, não tem condição. Vai chover, não. Mas eu acho que é possível, eu acho que é possível. O meu querido Serginho. Clássico. Clássico do Nordeste. Ceará esporte, jogo duro lá e jogo duro aqui. Clássico. Briga de cachorro grande ou nosso querido Nod Nogueira? É verdade. O esporte, eu tenho visto alguns jogos do esporte, é um timezinho organizado. Um time organizado. Não tem essas coisas todas, não, mas é um time organizado, é um time perigoso. O Ceará tem que ter cuidado e tem que fazer um placar aqui. Não vou dizer clássico nordestino como o Ceará esporte. Você vai esperar que o Ceará 2, 3 a 0 pode acontecer? Pode, mas é difícil. Mas o Ceará tem que fazer um placar aqui, porque lá é bem mais difícil. Lá a barra é pesada. Pois é, rapaz. É aquele belo estádio de Pernambuco. O Ceará é praticamente um elefante branco, né? É, a galera não quer nada com ele, né? O Ceará foi falar e fazer o jogo lá, o esporte ficou perdido, nada disso, né? É, aquela história, né? Os times lá têm estádios deles, né? Então, quando você tem o estádio seu, você não quer saber de outro estádio, não. Você quer saber de jogar no seu estádio. Pode estar caindo aos pedaços. Você quer jogar, é lá no seu patrimônio, né? Tem mais uma coisa, Lacerda. Daquele caso ali, foi um caso ativo, só um caso ativo. Há quantos anos que o esporte joga ali? É, choveu muito. Aconteceu aquilo ali, mas choveu muito. Quer dizer que vai acontecer sempre. Não pode ocorrer. Tomara que não. A chuva é chuva e inunda mesmo. E o Ceará não devia criar essa situação. É, não deveria. Claro que essa situação... Criou um climão. Antipática acontecerá, entendeu? Porque o esporte, o esporte tem o seu estádio, ele teve um preço, ele teve um custo, não foi financiado, foi financiado pelos portugueses. Verdade. Entendeu? Então, o esporte... Foi suor, hein? Sabe qual foi a resposta do esporte? Você sabe qual foi a resposta do esporte para isso? Para essa proposição do Ceará? Dizem, não, se eles quiserem mudar o jogo deles lá para o PV, pode mudar, mas o nosso vai ser aqui. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao meu querido Sérgio Alizade, ao baiano J. Lacerda, Nod Nogueira e essa presença ilustre que nos deixou muito felizes no programa, acho que a todo mundo. Nonato Castro, essa belíssima figura. Um abraço a todos. Muito obrigado. Na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta com mais um programa com a bola toda, tá certo? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto